E aí pessoal eu sou o Renan e olha só eu tô aqui no Minecraft para mostrar uma coisa bem curiosa que conseguiram adicionar aqui no Minecraft que é a estrutura chamada de sala de tesouros da caverna da escuridão profunda e além disso tô aqui com o Mob Warden e olha só temos uma versão bebê do Mob Warden e o curioso é que esses mobs acabam brigando galera esse vídeo tá muito interessante então fica ligado que eu vou falar sobre isso agora bom então olha só já tô aqui no jogo e vou aqui no menu no modo criativo conferir o final e vejam que temos aqui algumas novidades que são adicionadas por meio desse mod que o foco é adicionar uma versão do Warden bebê no entanto também são adicionadas outras novidades que vamos conferir aqui o foco como falei é adicionar uma variante do Mob Warden só que é bebê e olha pra isso realmente é um mob bebê no entanto que parece bem intimidador como o Mob Warden normalmente é grandão esse bebê já parece ser uma criatura grande mas ainda assim um pouco menor que o personagem ou na realidade da altura do personagem se a gente for considerar as antenas e sim pessoal esse é um mob agressivo vou colocar no barra game mod survival survival opa deixa eu colocar aqui no barra game mod survival prontinho deixa ele detectar o meu personagem prontinho ele já conseguiu achar e notem que ele começa a correr realmente para me acertar e um detalhe o dano dele é realmente muito forte vou deixar ele me derrotar aqui e vejam que basta um dano que eu sou derrotado inclusive antes de conferir outras novidades vou fazer outro teste aqui vou colocar a versão do Warden bebê só que agora eu tô com diamante como esse mod é para a versão 1.15.2 ainda não tem na direita então vamos lá vou colocar no barra game mod survival e vamos ver aqui se vai dar certo olha só consegui levar um dano aqui mas ele tirou quase toda a minha vida e no segundo dano agora provavelmente serei derrotado como aconteceu mesmo ah mas calma que eu tenho um oponente aqui para ele que vai dar conta do recado que é o Iron Golem eu tô com a textura que muda o visual do Iron Golem para o Mob Warden e vejam que cara ele ataca com tudo o Mob Bebê até tenta atacar no entanto como ele é pequeno ele acaba não conseguindo chegar no Mob Warden e vejam que o drop da criatura da versão bebê é isso aqui o coração do Mob Warden e curiosamente para quem lembra desse vídeo aqui oficial que foi liberado sobre o Mob Warden ele tem um coração pulsante uma energia pulsante e ter esse drop aqui cadê parece ser realmente uma coisa bem interessante dele mas ao mesmo tempo parece ser uma coisa muito forte para o Minecraft mas calma que isso aqui é só o início bom antes de conferir as outras novidades eu quero testar aqui a vida desse Mob Bebê então vamos colocar o Warden e vou aqui acertar ele com danos críticos vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cara 8 9, 9 danos críticos e vejam que eu consegui uma nova conquista que é essa aqui cadê? olha só se eu destruir o Mob Warden eu tenho aqui essa conquista que é o Warden matador eu sou o matador aqui de Mob Wardens e o que a gente ganhou foi isso aqui o coração do Mob, opa caiu aqui debaixo e vejam que parece realmente um coração de verdade uma coisa bem intimidadora será que dá para fazer algo? eu tentei comer o coração dele cara, não acredito que é isso que loucura pareceu logo o alimento aqui mas na realidade é só um coração mesmo decorativo não parece ter nenhuma habilidade mas bem, vamos conferir aqui as outras adições que chegam junto com esse mod deixa eu descer aqui novamente como eu já testei temos o ovo de spawn agora vou testar esse item que não aparece aqui tem esse outro, tem esse bloco aqui que é a Darkstone lembrando que esse mod aqui ele é um pouco antigo por isso que algumas coisas que são adicionadas aqui já existem no Minecraft base temos aqui as velas, deixa eu pegar elas aqui e temos aqui a vela comum deixa eu ver essa vela aqui primeiro vamos testar esse bloco aqui que é o piso é um piso, deixa eu ver ué, cara olha pra isso a gente clica e ele é fixado mas a gente não vê se eu passar aqui ele revela o Mob Warden junto com esse pedregulho já aqui no lado também temos o item que está invisível e eu posso posicionar ele mas não estou sabendo como ativar, cara tá estranho isso aqui temos a Darkstone que provavelmente era uma proposta de ser a Dipsulate que é a ardósia que já existe hoje em dia temos aqui as velas temos essa primeira deixa eu até fazer uma coisa prontinho, ativei aqui as partículas olha só a vela como é que foi adicionada temos essa versão temos essa outra que ela vai se acumulando temos essa aqui essa aqui e temos essa aqui quatro velas, três velas, duas velas e temos aqui, olha só uma vela que era proposta logo no inicial quando foram adicionadas as velas aqui no jogo e temos também essa outra vela que é adicionada aqui no entanto com um nome diferente e temos duas variantes de pedras deixa eu pegar peguei essa e peguei essa aqui são pedras que são inquebráveis que estranho, cara deixa eu pegar tem uma picareta esse pedregulho aqui como é que ele pode ser inquebrável? por que que fizeram assim? ah, eu já sei por que fizeram acho que é porque ele faz parte da geração daquela substrutura que é a sala de tesouros mas bem, temos aqui a vela interessante essas partículas aqui, cara bem diferentes, olha só bem diferentes do que existe oficialmente mas olha só vou colocar aqui o pedregulho e calma que a gente já vai conferir a sala de tesouros mas vejam o que temos aqui dois pedregulhos que são indestrutíveis como tinha como tava escrito vou colocar no modo sobrevivência e vou tentar quebrar e galera, realmente a gente consegue quebrar é como se fosse uma bedrock notem que com a picareta de diamante que normalmente quebra o pedregulho não tá quebrando aqui essas variantes mostrando que esses blocos tem o visual do pedregulho mas na realidade são bem mais fortes bom, mas agora vamos conferir um dos destaques que são adicionados por meio desse mod e olha só que curioso como o Iron Golem tá com a textura do Warden é o Warden que tá tomando conta aqui da vila agora sim a vila ficou realmente bem mais protegida inclusive por curiosidade deixa eu só fazer um teste aqui deixa eu ver se esse bebê o Warden se ele vai atacar os aldeões e não acredito que ele vai ele vai atacar os aldeões ou não? ele deu uma acelerada eu pensei que iria não, não na realidade ele não tá atacando mas lá vem o Iron Golem em forma de Warden adulto para atacar aqui a versão bebê e a versão bebê solta até algumas partículas não sei se é uma regeneração ou algo do tipo mas e olha só ficou seguro ele conseguiu bater de fora aqui pra dentro cara que loucura e lá tá ele acertando ainda e o bebê não consegue fazer nada inclusive aproveito para comentar vocês acham essa ideia legal de adicionar o variante bebê do Mob Warden sim ou não? escrevam aqui no espaço de comentários mas bem vamos aqui agora pegar a poção de biso noturna vamos jogar aqui no chão e olha só vou colocar no barra game mod espectador pra gente conseguir aqui conferir o subsolo e encontrar essa geração rara que tem aqui o Mob Warden e a sua sala de tesouros e vejam que já achei uma aqui temos aqui uma geração da sala de tesouros será que tem outra? essa aqui ia parecer muito fácil eu acho que deve ser tudo padrão mas bem vamos lá já tem até o zumbi aqui dentro olha mas bem analisando um pouco desse local olha só estou aqui no modo espectador temos baús temos aqui o forno alto temos barris cara temos uma proposta bem parecida com essa que foi exibida oficialmente inclusive só por efeito de curiosidade aqui só está claro porque eu tomei a poção de biso noturna mas olha só como é normalmente fica assim e essa vela aqui que é adicionada cara por mais que seja uma coisa bem simples ela já tem uma boa iluminação e olha olha só surgiu o Mob Warden BB o guardião desse local então agora sim vamos analisar um pouco dessa estrutura notem que temos aqui a proposta das cavernas realmente uma geração das cavernas temos aquela deep slate que foi criada aqui para tentar simular o que existe hoje em dia já bom e agora vamos entrar aqui para conferir essa parte interna lá está ele saindo como eu estou no criativo está tudo seguro deixa eu abrir esse baú será que tem alguma coisa não tem vamos conferir aqui o forno alto não tem nada mas olha só a teia as madeiras descascadas estão bem legais temos aqui os barris opa olha só temos aqui diamantes temos aqui mais diamantes temos aqui mais diamantes mostrando que é uma ótima recompensa mas antes a gente tem que passar por esse mob inclusive essa parte de trás me lembra aqui um pouquinho olha só como se fosse diamante me lembrou aqui vagamente mas é interessante a gente conferir esses detalhes aqui o fato é que esse modo adiciona isso que é bem legal adiciona a geração dessa estrutura que é a sala de tesouros que vai chegar de modo oficial adiciona uma nova variante do mob BB aliás uma nova variante BB que é do mob Warden que é uma coisa que praticamente ninguém está esperando mas ao mesmo tempo é bem interessante deixa eu até colocar aqui olha só deixa eu achar o comando aqui do Iron Golem prontinho será que eles vão se encontrar vão se encontrar ah não ele foi ali para o outro lado deixa eu colocar outro aqui agora vai encontrar o BB não quer briga cara mas o adulto quer nem saber no caso o Iron Golem e ele vai para cima com tudo e adeus amigo tenta fugir tenta fugir aqui cara que coisa insana inclusive deixa eu até conferir outra coisa o Iron Golem está meio bugado aqui mas bem o que eu quero conferir é se aparece outra geração de modo fácil aparece olha só já que no lado temos outra eu acho que deve aparecer mas temos aqui outra realmente aparece de forma bem fácil assim fica até interessante para a gente não ter dificuldades para encontrar isso aqui essa gerou de forma bugada não tem esse teto já essa aqui está normal mas bem pessoal esse que foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado isso aqui é uma breve mas claro de algo que vai chegar de modo oficial que é essa sala de tesouros então é isso aí pessoal se gostou do vídeo deixa aquele like se não é inscrito no canal clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau